A Mi Band 4 da Xiaomi acaba de se tornar o vestível mais vendido do mundo. Em publicação no Twitter, a empresa diz que a Mi Band 4 é a pulseira inteligente mais vendida do mundo entre o terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. A Mi Band 5, que será lançada na próxima quarta-feira, terá a tarefa de superá-la. Uma das novidades da nova pulseira é a tela com a tecnologia AMOLED, que além de ser maior, virá com bordas menores e exibirá mais cores. Além disso, a Mi Band 5 terá carregador magnético com dois pinos, que permite que a pulseira seja carregada mais facilmente. A Mi Band 5, que será lançada na próxima quarta-feira, terá a tarefa de superá-la. A Mi Band 5, que será lançada na próxima quarta-feira, terá a tarefa de superá-la. A Mi Band 5, que será lançada na próxima quarta-feira, terá a tarefa de superá-la.